Vixe Maria do Céu, mas menina, mas lembra do meu pai de inciso que quentura tão grande hoje tá aqui, viu? Ó o tanto limato que hoje eu rocei, rocei e botei fogo, só graças a Deus agora, pedir a meu pai de vindo que mande chuva, né? Plantar um feijãozinho aqui, um meiozinho, e uma macaxeirinha que o patrão mandou, né? Mas também eu me lasquei hoje, olha a balada que eu dei isso, vixe Maria! E hoje eu tô todo meio coisado, as botas furostam um buraco, olha que escanela bonita! Hoje eu tô todo estiloso, sem as botas, vamos lá dar uma olhadinha nas uvias que as bichinhas estão berrando, né? Vou lá dar uma olhadinha, ver se elas estão com água. Isso é um negócio da gota, né? Já rodei aqui só e não encontrei Maria! Daqui a pouco eu tô parando lá embaixo, dentro da barragem! Ô! Dona de Maria se meteu! Sei não, vou procurar ali, se eu não achar ela eu vou embora! Oxê, então Vicentinho! Puxa, vai fazendo o que por aqui? Puxa, tá perdida, hein? Quem tá perdida é tu, mulher, tá fazendo o que por aqui? Olha, deixa de conversa, eu tô atrás de Maria, tu não viste ela não? Rapaz, eu não vi ela hoje não, viste? Dona de Maria se meteu! Será que aquela gota tá mais Eduarda, hein? Vem botando pontinho certo! Eu acho que não, porque aquele coro não tá aqui não hoje não! E é? Ah tá! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Essa peste nesse raio tá fora do que se tomia hoje! Oxê, e o patrão comprou uma galça pra ir pra fazenda ou foi com as canelas finas? Ou tô vendo coisa? Oxê, que peste é aquele que aquelas canelas finas pular de fora? rapaz, será que eu tomei café direito meu deus, eu vou olhar quem peste eu rapaz, o patrão comprou essas borreguinhas aqui, acabou o infame do Vicentinho, eu não vou botar comer pra elas ainda hoje oxe, uma danada, será que vai se acabar tudo de seco e fome mesmo, e eu vou fazendo as outras aplicações aqui que não chegam ninguém, foi espantado de roçado, oxe, oxe que é isso Vicentinho aí, meu filho de Deus que mulacha dos cachorros é isso, é? é mulacha dos cachorros o que? cadê tua bota? nunca quer não, as bota furou, eu to todo estiloso como é que tu bota furou? oxe, eu pisando no chão né meu filho, aí foi furando, 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 vizeguinho e tu ta o que, você que eu não escutei? bonitão, oxe, com as pernona de fora, eu quero mostrar as canapas meninas aqui da fazenda sabe o que tu vai arrumar com isso? é aquele negócio lá, viu? que negócio? aquele negócio lá rapaz para disso Vicentinho, pelo amor de deus, amém desse jeito? hum mas tu ta trabalhando pelo menos? to nada, tu não viu não, to todo de mata porque eu rocei lá em cima e botei fogo da oi ei, mas fala nisso, tu viu com dinheiro ou com miúdo por ai? rapaz eu vi não, mas o dele com miúdo deve ta, já sabe né? mas tu sabe dizer se Rosalina ta por ai na casa, viu Vicentinho? eu vi ela rapaz foi novo Vicentinho? oxe, ela ta por ai, viu Vicentinho? é mesmo? ta por ai, agora onde eu não sei não rapaz, tu tem que procurar e é? vou ver se eu acho ela por ai né Vicentinho, vai que eu arrumo uma coisinha com ela, é Vicentinho? rapaz, eu vou até me embora porque tu vai se lascar nessa história e é Vicentinho? vai, tu vai, eu vou cuidar rapaz vai que embora desgastar, tu e essa peça desse rádio véi rapaz, Vicentinho disse que Rosalina ta por ai, viu ela? vamos ver se eu encontro ela, para me dar uma chamegada mais ela, num sol quente desse mundo não lajeira hein? oh beleza oh meu Deus oxe, oxe Vicentinho mas você não vai por aqui em Malasson? oh, Malasson é tu tô procurando Rosalinda, já andei essa rosa todinha e não achou ela oxe, eu vi ela por ai, viu, se procurando também oxe rapaz, vocês tão feitos doidas, se encontrando uma da outra? tamo mesmo, ela foi pra onde? rapaz, ela saiu seguindo ai pra cima e eu passei ali para ver se ela tava trabalhando, tem que ter cuidado, viu quem tava de oi não era da Zé, vixi e é, como sempre né? com safadeza como sempre Zé, eu não sei não, Zé, não tem jeito não não tem não, agora se eu fosse você eu ficava de oi, porque eu acho que ele é safado, vixi não se preocupe não deixa comigo deixa deixa rapaz, eu vamo embora porque eu nunca me meti nessa punzão de vocês esse daqui é o fó tá aqui virando da pele poxa Zé, que tal eita Rosalinda vixi, não tu tava rapaz, rapaz eu tava te procurando se eu precisar encontrar coisa boa, eu encontro tu poxa tio, eu sou o que? um bicho, uma doença ou que diabo é? rapaz, hoje tu tá charmosa, tá cagou, tá vindo eu acho que é isso, Zé toma vergonha ei, eu tava pensando em te encontrar mesmo e nós dá uma chamegada ali no cantinho ali oxe Zé poxa, que troca de que? ei, tu tá lembrando aquela garrotinha que tu tava dando de comela naquele dia lá embaixo? lembra eu comprei mais duas, aí faz três, tu não queria as treinãs pra nós dar uma brincadinha? e tu dá no couro, Zé? hein? oxe, o velho aqui tá forte, olha as comelas do homem ué, coisa linda aqui ó tá vendo? hoje tu tá ficando todo musculoso, não é? na base da azulzinha hoje tu dá nada de azulzinha? é e aí, tu vai? ô Zé, mas como é que é o negócio? como é que vai funcionar a garrota? como é? mas dá uma brincadinha, depois tu dá umas três garrotinhas é rapaz, tá gordinha as bichinhas vai dar mesmo? vai passar escrito no papel hoje nós vamos lá pro escritório pro cartório e nós passamos no teu nome rapaz, vai andando da onde? ali atrás da caixa d'água eita, é mesmo na caixa, né? rapaz, eu vou logo andando pra lá, daqui a pouco tu chega por lá, né? rapaz, vai lá pra caixa, vai? eu vou mesmo, viu? vai pra caixa, vai depois me dá umas garrotinhas essa história de depois não tá me cheirando coisa boa não, hum? testar que eu vou aprontar uma com tu, safada eu aguento procurar a rosa linda marial, tu é cansada uxa, já andei tantinho, ela não apareceu maria! eita gota, sério, não faço que eu não acho tu que demora da gota eu tava te procurando ué, vem cá logo ué, olha esses gaios aqui maria, tu não sabe o que Zé tá querendo fazer comigo, maria o que? me pegar me tira é e em troca diz que ia me dar três garrotinhas três? ele só tem uma e aí, de quem as outras? minha eita gota, ele ia dar uma brincadinha comigo em troca de três garrotas e a mais maga que tem é a dele, vici? olha, o que é que tu acha, hein? da gente aprontar uma com ele eu marquei de me encontrar com ele só que quem vai pra lá é tu oxe, deixa comigo o que tu acha? porque ele ia dar tuas garrotas era pra me ter pegado, vici? ah, ele vai dar demais é, foi pronto fica ligado aí, vici eu vou pra lá aí tu me marcou na onde? detrás da caixa deixa, que vai ele deixa eu ir ele tá todo afoitozinho parece que faz mais de dez anos que deu uma brincadinha ele vai enxergar que é eu que tô lá vai eita, meu jesus cristo vixi mario acho que já deu hora de eu ir lá encontrar a rosalinda eu acho que ela já esperou tanto que ela já foi-se embora eita, meu padre insisto homem, eu vou ligeiro que ela já tá lá mas, cadê ele, hein? que demora é essa? eu vou dar um cacete ele não ia pegar minhas garrotas pra dar a rosalinda chega, velho, chega eita, rosalinda aqui ждem maria já chegou pronto já vou pegar pro arzinho chegou pronto foi seu cobre safado foi? como é que você ia pegar e dar pra pegar a rosalinda eita, maria ai 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 meu Deus! Mano? João? Tá pegando um aqui? Tá Tá mesmo? Vamos lá né A diguela que lá vai em disposição pra trabalhar Não, não aguente procurar rosa ainda mais não. Oxô que eu sei. E aí minha filha, você tá pedindo esmola aí nessa coisinha? Bota pra aqui minha coisinha. Vai! E essas pernas? É muito, é muito chamada. Tá, tá bombadona. Pesca, tá? Vai! Tá. Eita, meu Deus do céu. Vixe Maria. Pode ser a Rosalinda que eu ia nesse instante pra lá. Eu acho que ela já se esqueceu e eu errei. Não, eu acho que ela já foi embora. A demora. É, eu acho que era isso, minha hernera. Eu esqueci. Ah, vamo. Eita, Rosalinda. Cheguei, vai demorar. Não tem nada, não tem mesmo. Cheguei, vai demorar. 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 Tchau.